Mais 1.564 famílias de Feira de Santana, na Bahia, vão realizar o sonho de ter a casa própria. A entrega das chaves será nesta sexta-feira. Aqui no residencial Viver Alto do Rosário, são 1.024 unidades entre casas e apartamentos, financiadas pela Caixa Econômica Federal. Mais 540 unidades de outro empreendimento, financiado pelo Banco do Brasil, também serão entregues nesta sexta-feira. Todos fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. A cerimônia de entrega deve contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Mais informações em nossas redes sociais e na TV NBR. De Feira de Santana, na Bahia, Ney Pereira.